e 7 Você consegue chupar seu Como assim? поacional mais Muito bem A cor do biquíni vocês querem, eu tenho várias Tô muito animada pra fazer a banheira do Gugu Gente, ó Para de comentar aí que tá vulgar, não É uma homenagem pro Gugu Que morreu ano passado em casa Fica em casa, gente Ai, cara Ai, que delícia Tá ficando doido Que demais Tá entaquenada Mas que porra é essa, hein Ai, que eu sou felina E a dica triplo Que maldade, você tinha com o meu Isso só porque eu tava testando ele Tem uma instituição de caridade que tá precisando de roupa De doações Ah, essa vai ser a minha melhor de cariça Porque eu só tenho camisa lá em casa Ah, mas eu tenho as calças lá em casa Pois pronto, eu vou doar sem camisa E você vai dar sem calça, beleza? Tô Ah, peraí, como é? Tome, mano Tome, 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 tome E você vai fazer A CIDADE NO BRASIL 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 Get in the right